O mercado de crédito, galera, o mercado de crédito tradicional, no mundo Cefai, que é das finanças centralizadas, quando a gente fala de mercado de crédito, e eu estou falando de mercado de crédito de pessoa jurídica, não estou nem falando de pessoa física, não, que é um mercado absurdamente gigante. Ele movimenta só no Brasil 1,3 trilhão. O mercado de crédito de pessoa jurídica movimenta no Brasil 1,3 trilhão. Agora você pensa, dentro do mundo Cefai, das finanças descentralizadas, a gente tem mercado de crédito também. A gente tem plataformas de empréstimos. A gente tem a AVE, que é a maior plataforma de empréstimos, por exemplo. E ela movimenta muito. Ela está movimentando hoje, eu acho, 16 bi. Se for contar todas as redes ali, eu não sei, chegou a bater mais, eu acho, no mercado de alta. Agora, no momento, eles estão... Porque depende, tem a parte que está emprestando, é o cara que está pegando emprestado, se a gente sair somando tudo, pode chegar nesse valor, sim. Então, aí você pensa, galera. A maior plataforma de empréstimos hoje do mercado, o movimento é 16 bi. Sendo que se a gente considerar pessoa jurídica, pessoa física, no mundo inteiro, porque eu estou falando, quando eu falei 1,3 trilhão, eu falei do Brasil. Agora, você pensa o tamanho do mercado de crédito do mundo. Isso, inclusive, é uma coisinha bacana para a gente pesquisar aqui. Eu, inclusive, desafio alguém a achar aí qual é o volume de crédito, do mercado de crédito tradicional do mundo. Vai ser absurdo, absurdo. Agora, você pensa. Já pensou se a gente conseguir migrar, galera? 10, 15, 20% para o mercado de blockchain, que eu acredito que no futuro, daqui 10 anos, 15 anos, vai ser muito maior do que isso. Você pensa o que pode acontecer com os nossos tokens das plataformas de empréstimos, por exemplo? Eles vão se valorizar absurdamente. Por quê? O que faz alguma coisa valorizar? Da oferta, da demanda. Se tiver muito mais gente procurando, demandando aquele token para participar desses protocolos de empréstimos, o preço vai subir. Então, é uma coisa que a gente tem que acompanhar e só para vocês verem o potencial desse mercado DeFi. Os tokens, por exemplo, podem se multiplicar, fácil, fácil, por 100, 200, 300, 400, 500 vezes com a demanda por esses tokens. Então, é uma coisa que a gente está acompanhando de perto, muito de perto. E eu acredito que é um dos pilares do mercado de cripto e para a gente acompanhar. Porque, meu amigo, quem não acompanhar vai ficar para trás. E eu acredito muito nisso também. A gente teve aí, nesse último mercado de alta, o TVL, não é a melhor das métricas, mas o valor que estaria trancado no DeFi, no geral, em todas as redes, acima dos 300 bilhões de dólares. No momento, está aqui na casa dos 90 bilhões. Eu até parei para olhar aqui o Aave, ele está com 9 bilhões. Mas ele já teve mais de 30 lá colocados no protocolo, só em um protocolo. E ainda é um mercado muito pequeno. O mercado cripto, você compara ele com o restante do mercado tradicional, ele é ínfimo. Quem assistiu a live da Chainlink, a gente mostrou um gráfico. Mostrou o quanto é pequeno ainda o mercado DeFi em relação ao que temos nas finanças tradicionais. E tudo está sendo migrado para cá. Então, a gente tem, por exemplo, protocolos de empréstimo, já que a gente está falando da Aave aqui. A gente corta o intermediário. Hoje, poxa, você vai lá e investe no CDB, sei lá, e está rendendo 15% ao ano, o CDB. Ele empresta aquilo ali a 50% ao ano para alguém. O banco está ganhando esse valor, esses 35% aí do meio do caminho, ele está levando. No DeFi não tem essa. Você já vai estar interagindo diretamente com a outra ponta que está pegando aquele empréstimo. Consequentemente, você tem uma possibilidade de ter retornos muito maiores, principalmente se a gente estiver olhando aí para o longo prazo. Porque isso ainda é uma indústria, essa indústria DeFi. O próprio mercado cripto ainda está em uma fase muito inicial e a gente vai ver isso crescer muito ao longo dos próximos anos. E a gente pode encontrar projetos que não necessariamente vão ser bons investimentos, porque tem que ver se o token captura o valor daquele negócio. Por exemplo, a própria Aave é um projeto excelente, que vem muito forte, mas que o token, por enquanto, não captura muito valor. Não quer dizer que daqui a um ano ou dois não vai capturar. E aí, como tem um case muito sólido, pode ser um dos principais projetos para o futuro. E isso se estende a vários outros. A gente está falando aqui de empréstimos, mas tem a parte de corretoras também. Então, você tem a Uniswap. Hoje, também tem um excelente projeto. Por enquanto, também o token não captura tanto valor, mas tem outras corretoras que o token captura valor. Você tem também projetos que são emissores de moedas estáveis, que imitam moedas como euro, como dólar, como franco suíço. Você tem o mercado de derivativos também, que está vindo com tudo nos últimos meses. A gente está vendo aí a explosão de protocolos como o GMX, como a Lira Finance. Então, assim, são vários projetos que estão surgindo. É outro mercado que, na verdade, a parte de derivativos é quadrilionária na indústria global. Quadrilionária, quando você considera a alavancagem. E no mercado cripto, isso ainda é desse tamanho aqui. Muito pequeno. Muito pequeno. Então, a gente sabe que isso vai crescer muito, até porque tem casos de uso que só são possíveis por conta do mercado cripto. Imagina o seguinte. Isso que a gente falou de cortar o intermediário com banco, com empréstimos, precisa ser dessa forma. Porque imagina o seguinte, que uma empresa lá, uma empreiteira, precisa de 20 milhões de reais de empréstimo. Como é que ela vai conseguir juntar essa grana indo de pessoa física em pessoa física? Ela vai ter que juntar quantas pessoas para conseguir juntar esse dinheiro e, ao mesmo tempo, enfim. Não é que o banco está ganhando isso sem trabalho nenhum. Ele está servindo ali como intermediário para que as duas pontas consigam mais ou menos o que conseguem. Mas se você... O que querem, né? Conseguir o que querem. Mas se você... Existem ferramentas aí que estão sendo desenvolvidas no mercado cripto que permitem que essa interação seja feita sem que alguém corte parte do seu ganho por ser o intermediário. Se uma tecnologia está automatizando isso, você começa a ter uma eficiência de capital muito maior. Então, em vez de eu emprestar a 15 e o cara que está pegando emprestado, ele pagar 50, eu agora vou emprestar a 20 direto para ele. Eu estou ganhando 5, o cara está pagando 30 a menos, todo mundo sai feliz. Só não sai feliz o banco. Exatamente. A gente consegue pegar empréstimos com taxas baratíssimas. A gente consegue pegar empréstimos meio que com taxa 1 ponto alguma coisa, 2% ao ano, bicho. Sendo que o banco cobra isso para você por mês. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo que eu estou fazendo isso, inclusive. Eu tenho minhas criptos. Mas, porra, eu não quero desfazer das minhas criptos. Mas eu também não quero desfazer do meu capital próprio porque, às vezes, o que está rendendo, mesmo que seja uma renda fixa, rende muito mais do que um empréstimo que eu pego na ave da vida. Então, se eu pegar o meu capital, deixar ele na renda fixa, pagando 1% ao mês, eu consigo ir lá na ave e pegar empréstimos e pagar 3, 3,5% ao ano, que dá o quê? 0,3, 0,4 ao mês. Ou seja, compensa muito mais eu tomar empréstimo numa corretora descentralizada dessa, e até investir meu capital numa renda fixa sem risco nenhum. Risco baixíssimo, no caso. Qual é o risco dessas transações, por exemplo, desse modelo específico que eu falei? O mercado cair e aquele colateral que você botou lá valer menos e você ser liquidado. Mas o que acontece? O que eu fiz aqui, por exemplo? Eu tenho, graças a Deus, um valor até razoável em Bitcoin, por exemplo. Bitcoin, Ethereum, criptos em geral. Se eu tenho um valor razoável lá, e eu não quero desfazer das minhas criptomoedas agora, porque eu estou pensando no médio e longo prazo, questão de dois anos, por exemplo, e nós estamos num contexto simplesmente maravilhoso, por quê? Nós estamos num contexto comprador que a gente não vai ver nos próximos anos, tão cedo, o risco do mercado cair está cada vez menor, cair mais, está cada vez menor. E se cair, não cai tanto. Então, eu botei minhas criptomoedas ali como colateral, só que eu peguei muito pouco empréstimos em comparação ao valor total delas, porque todo dia que elas iam ficar parada lá, eu peguei um pouquinho de dinheiro a mais. Para quê? Para dar uma alavancadazinha também. Se cair, o mercado tem que cair pelo menos mais 60%, 70% para eu começar a ser liquidado. E se eu ver que o mercado caia, eu vou lá e só completo, boto um pouquinho mais de dinheiro para não ser liquidado. Ou seja, dependendo da estratégia, a gente consegue criar milhares de estratégias, essas plataformas possibilitam para a gente fazer muito mais além do que a gente faria simplesmente com o nosso capital ali. Eu acho que tem que ter muita responsabilidade e tem que estar no contexto certo. Ficar pegando dinheiro emprestado nessas plataformas no topo do mercado de alta é pedir para perder dinheiro. Mas no contexto atual, por exemplo, para que eu vou gastar o meu dinheiro se eu tenho uma plataforma que está me emprestando dinheiro depois você entra na AVE e vê quanto é que ela está pagando hoje, a 2%, 3% ao ano. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum eu querer comprar um carro. Lógico que se a pessoa não tiver dinheiro nenhum, mas tiver crédito no banco, ela vai lá pegar no mercado tradicional. Mas não faz sentido nenhum eu querer comprar um carro financiado pagando 1,5% ao mês para um banco. Se eu tenho criptomoeda, eu posso botar essa minha criptomoeda como garantia colateral, vou lá, pego um empréstimo numa plataforma dessa da AVE em dólar, compro o meu carro à vista, pago mais barato ainda e pago 0,3% ao mês de juros. Ou seja, olha o potencial que esse mercado tem para nos auxiliar na nossa vida no mundo offline, inclusive. E o quanto ele ainda é pouco explorado. A tendência é que cada vez ele cresça mais, até porque com o tempo as pessoas vão conhecendo mais, vão pegando mais segurança em utilizar, não só pessoas, mas instituições também tendem a utilizar mais. eu acredito que já não usam mais do que usam hoje por conta da falta de regulamentação, provavelmente aí em um ano, um ano e meio, a gente já deve ter um cenário muito mais sólido nesse sentido e que vão utilizar cada vez mais. E a gente aqui como, poxa, a gente está num momento aqui do mercado que os preços estão lá embaixo, a gente tem essa oportunidade de estudar protocolos que podem se beneficiar de uma coisa que vai acontecer daqui a um ano, dois ou três e quem sabe aí ter uma mudança de patamar na nossa vida financeira. Por quê? Porque a gente está aqui estudando justamente no momento que a galera está em pânico aí. Isso. Vai ser para esse pessoal que está em pânico hoje que a gente vai vender lá no futuro. Exatamente. Depois que o mercado subir e já estiverem fora do time, que o mercado, o time para se começar a se posicionar, está perfeito, mas a galera, a gente sabe que a galera entra no mercado, realmente perde o medo depois que o mercado subiu. quando está barato, fica a grande maioria com medo e não quer botar o dinheiro ali. Eu tenho certeza que tem várias pessoas passando por isso no chat, inclusive. A gente falou muito de empréstimo agora que acaba sendo uma alavancagem, mas o DeFi tem para todo tipo de perfil. Você pode ter um perfil mais conservador, nem precisa fazer alavancagem, tem como você ganhar de outras formas também. Lembrando que quando a gente fala de colateral, no caso alavancagem é uma garantia. Vou pegar um empréstimo no banco, você tem que deixar a sua casa, seu carro como garantia, por exemplo. E o empréstimo no banco, se você está se alavancando, é a mesma coisa. Alavancagem na vida real. Alavancagem não é só no mercado financeiro. Exatamente.